Olha, foi cremado ontem em Ribeirão Preto o corpo do auditor fiscal de 52 anos que foi assassinado no final de semana após sair de um bar na área central de Franca. O autor dos disparos é um dentista muito conhecido na cidade, 48 anos. Ele confessou que matou por ciúmes e está nesse momento preso na penitenciária de Franca. O Rafael Ribeiro é quem acompanha os detalhes. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo jornalismo da Record TV mostram quando o auditor fiscal Adriano William de Oliveira, de 52 anos, atravessa a avenida e entra na caminhonete. Logo em seguida surge o assassino. É o dentista Samir Panissi Moussa, de 48 anos. Repare que ele chega a olhar pelo vidro, vai até a traseira do veículo, retorna, abre a porta da caminhonete e dispara contra Adriano. Em seguida fecha a porta do veículo e sai correndo. As imagens mostram o carro do dentista saindo do local. De acordo com a perícia, Adriano foi atingido com pelo menos quatro disparos, que acertaram o rosto, cabeça e tórax. O auditor fiscal morreu na hora. Segundo testemunhas, Adriano saiu deste bar aqui na Avenida Major Inicácio, por volta das sete e meia da noite. O assassino teria obtido informações de que a vítima estaria aqui. Assim que o auditor fiscal entrou na caminhonete, foi surpreendido por Samir, que o executou dentro do veículo. O dentista foi preso minutos depois, quando chegava em casa. De acordo com o depoimento de Samir, registrado em boletim de ocorrência, ele alegou para a polícia que cometeu o crime por ciúmes, já que o auditor fiscal estaria saindo com sua ex-mulher, com quem tem dois filhos. A esposa, ou no caso a ex-esposa, tinha um relacionamento com o autor de 18 anos, e em 2018 havia se separado dele. A partir daí, ela arrumou esse outro relacionamento, que segundo ela mesma, ela já tinha rompido esse relacionamento, mas passou a ser perseguida pela vítima. E o autor, no caso, que era o ex-marido, tentando se reconciliar com o ex-marido. Isso aí levou o ex-marido a um momento de que, segundo ela, estaria tomando medicamento, estaria passando uma fase complicada, acabar aí por esta atitude deslocada, vamos assim dizer. Assim que foi abordado pelos policiais militares, o dentista confessou o crime. E levou os policiais até uma chácara no município de Cristais Paulista, onde havia escondido a arma utilizada para assassinar o auditor fiscal. Uma pistola calibre .380. Na casa do dentista, os militares encontraram ainda um carregador com 12 munições intactas. A arma não está registrada no nome dele, é uma questão que a polícia civil vai estar apurando. Ele não esclareceu como ele adquiriu essa arma. No momento dos fatos, ele havia escondido esta arma em um sítio em Cristais Paulista. Posteriormente, a polícia foi lá e, junto com ele, buscou esta arma que estava com seis projetos intactos. Em dezembro do ano passado, a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência contra Samir. Segundo registros policiais, o dentista estava perseguindo o auditor fiscal e chegou a fazer ameaças por ele estar se relacionando com sua ex-mulher. Na delegacia, acompanhado do advogado, o dentista preferiu o silêncio, uma vez que estava sob efeito de medicamentos antidepressivos. Samir Panisse Moussa foi preso em flagrante e levado para a penitenciária de Franca. Ele vai responder pelo homicídio, homicídio qualificado, pelo motivo fútil, e também pelo porte de arma. Sim, foi feito o pedido de prisão preventiva, que hoje, além do flagrante, você tem que se manifestar em relação a isso. Foi manifestado e, certamente, já foi mantida esta prisão dele, porque não foi colocada em liberdade, então ele foi mantido em prisão. Olha, o delegado explicou muito bem todos os detalhes, ficou bem claro o que aconteceu na Avenida Major Nicasso, em Franca. Ficou bem claro que é uma questão de ciúmes. O dentista é uma pessoa muito conhecida na cidade, tinha muitos pacientes e uma longa carreira já como dentista em Franca. Assim como o auditor fiscal também era uma pessoa muito conhecida, porque trabalhava lá na Receita Federal. Muita gente conhecia os dois, né? Inclusive, a hora que a notícia acabou circulando no sábado à noite, muita gente já se questionava. Nossa, mas será que é verdade? Será que aconteceu? Ainda mais em uma área nobre, né? Uma região nobre da cidade, uma das principais avenidas, perto ali da região central. E olha, envolvendo toda a situação que tinha por trás dessa história. Mas aos poucos, né? Aos poucos, foi se falando, olha, quem será? Por que mataram? Será que foi uma briga depois que saiu do bar? Será que foi um assalto? Não. E aí, aos poucos, como disse o delegado, foi se encaixando o que tinha acontecido ali na Avenida Majorne Castro. É um caso claro de ciúmes, porque o ex-marido não aceitava a separação da mulher. Lá em 2018, já tinham se separado. Esse é o dentista, né? Que não aceitava a separação. E aí, ele, então, acabou por um bom tempo, olha, 2019, 2020, 2021, 2022, por um bom tempo, perseguindo, imagino eu, né? As pessoas que tentavam se relacionar com a ex-mulher dele. Como aconteceu com o caso desse auditor fiscal, né? Tentou se relacionar com ela, ou se relacionou com ela. E aí, infelizmente, chegou ao ponto que, segundo a própria mulher, no depoimento do delegado, tudo que eu falo aqui é embasado no que disse o delegado, ele estaria sobre um efeito muito grande de remédios, né? É uma situação passando por um momento delicado ainda mais na vida pessoal. E aí, ele acabou tomando essa atitude, descobriu onde estava o auditor, foi até lá e acabou tirando a vida dele. A polícia investiga uma versão de que o auditor teria conversado com a mulher e ele estaria perto da ex-mulher, ouviu a conversa e aí ficou bravo, pegou o carro e foi lá. Falou, olha, estou esperando aqui no Bartal, estou saindo do Bartal. E aí, ele pegou o carro e foi lá e acabou matando o auditor, que tentava, enfim, se encontrar mais uma vez com a, ou namorada, ou, enfim, né? Estavam juntos aí, estavam juntos e aí o ex-marido não aceitava, né? Agora a polícia vai acompanhar atrás do caso. O que mais impressiona é saber a que ponto chegou, né? Esse homem, um dentista renomado, com uma grande clientela, com a família toda estruturada, né? Acabou se envolvendo e se tornando do dia, de uma hora pra outra, um assassino, né? E esse auditor fiscal também, que infelizmente acabou vítima de um ciúme doentio dessa mulher que ele estava se relacionando, um ex-marido dessa mulher que ele estava se relacionando, melhor de si.